Olá, seja bem-vindo a mais um Rockout. O meu nome é Jason San Pedro. E o meu nome é Elder San Pedro. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão escutando a gente agora pela Contra FM. E a gente está fazendo agora a segunda parte do nosso programa especial de estreia aqui na Contra FM com os melhores sons do ano passado, na nossa opinião. Talvez melhores não, mas os que a gente mais gostou, né Jason? Eu diria que são as músicas que mais chamaram a nossa atenção, Elder. Não é que são as melhores, mas foram as músicas que mais chamaram a atenção. Para você que está escutando o programa, esse aqui é o segundo programa pelo Contra FM. E a gente resolveu fazer, já que a gente estava estreando, a gente não conseguiu fechar em uma playlist. A gente fez em duas, então, essa é a segunda parte, a segunda parte final dessa seleção, com as músicas que mais chamaram a atenção, minha e do Elder, aqui no Rockout. É, a gente fala que não são as melhores porque a gente não quer dar de crítico manjão que fica cagando regras sobre música. A gente simplesmente curte as músicas e a gente coloca aqui para vocês escutarem. Espero que vocês façam mesmo, as músicas que vocês gostem aí, manda para a gente ouvir também. Lá no facebook.com, barra Escute Rockout, twitter e instagram, arroba Escute Rockout. E o nosso canal no YouTube, que em breve será reativado, youtube.com, barra Rockout. Não se esqueçam de se inscrever lá também. Então vamos direto às músicas e a gente vai abrir o nosso primeiro bloco com quarteta tocando Negroni aqui no Rockout, na Contra FM. Não se esqueçam de se inscrever lá também.